Fala galera, bom dia, tudo bem? Assim como semana passada eu vim aqui nos stories e falei algumas coisas, tive uma certa reflexão aqui junto a vocês e passando pra vocês, né? Hoje novamente quero trazer pra vocês aqui a seguinte ideia de que o nosso kit de casa acaba sendo o mais vantajoso do mercado por alguns motivos. Hoje eu vou falar sobre o kit de casa desmontado, tá? Por exemplo, a gente vende kit de casa de 8 mil, de 9 mil, de 13 mil reais, de 15 mil reais. Enfim, vendemos aí diversos kit de casa em algumas madeiras e tamanhos, correto? E o que que acontece? O nosso kit de casa ele não vai apenas a madeira, né? Ele vai porta, vai telha, vai janela, vai prego, comieira, enfim. São diversos itens que acompanham o nosso kit de casa, né? É muito mais do que apenas madeira. Então eu queria trazer essa reflexão aqui porque há empresas no mercado, e não preciso citar nomes, né? Não é cabível a isso e também não quero fazer isso. Mas há empresas no mercado que dizem que vendem um kit de casa, mas não entregam a porta que você vai ter que ter, porque uma casa tem que ter porta. Consequentemente, não tem porta, fechadura, dobradiça, enfim, alguns desses itens, né? Vendem kit de casa, mas não lhe dão o prego, por exemplo. E como é que você vai fazer o seu kit de casa sem prego? Eu desconheço alguma outra forma pra usar madeira sem prego. Claro, parafuso, mas a gente sabe que não vai com parafuso, já não vai com prego, imagina com parafuso, né? Porque realmente é uma questão que é muito mais do que apenas um kit de casa, né? O sonho que a pessoa tem é a casa própria, é um aluguel, enfim, seja qual for o sonho da pessoa, mas é um sonho, né? A gente lida não apenas com a venda. Pelo menos aqui na Madeira da Silveira não é apenas um cliente, é um papel, né? Tanto que a pessoa compra, depois vem tirar dúvidas, depois vem agradecer, depois vem comentar, manda foto, manda vídeo, por isso que a gente tem tanta informação sobre o kit de casa, por isso que a gente tem todo esse conhecimento, afinal de contas, já estamos quase batendo aí 600 kit de casas em dois anos e meio por aí, dois anos e sete meses de execução desse projeto, né? Que está sendo um sucesso enorme, né? É isso que eu queria levantar pra vocês e vou mostrar pra vocês como é que ficaria um kit de casa da Madeira da Silveira sem diversos itens, sem o prego, sem a telha, sem porta, fechadura, dobradiça, prego, puxador de janela, sem janela, sem rodapé, sem meia cana, eu vou fazer isso aqui, vou pegar o valor e vou passar pra vocês, mesmo assim, o nosso kit de casa completo, tudo que a gente entrega, o nosso kit de casa normal, já é um preço super atrativo, tá? Já é um preço mega atrativo, porque bate de frente com essas empresas que tem kit de casa, que não entregam o que a gente entrega. Ó, pessoal, fiz aqui, tá? O kit de casa de 18 metros quadrados, sem diversos itens, muitos itens, aqueles que eu falei, entregando aquilo que a nossa concorrência entrega, tá? Sete mil reais, tá? Conseguimos de sete novecentos para sete mil reais. Aí é fácil, né? Trinta metros quadrados de pinos natural também, para nove mil e quinhentos reais. Já tô com a colinha aqui, tá? Nove mil e quinhentos reais. Aí eu vou lá, coloco lá, compra o seu kit de casa por apenas nove mil e quinhentos reais. Ó, não é, pessoal, meu Deus, nove mil e quinhentos. Mas você vai ter que comprar prego, você vai ter que comprar porta, você vai ter que comprar forra, você vai ter que comprar fechadura, você tem que comprar, não tem o que fazer. Quarenta e dois metros, dez mil e setecentos e cinquenta. Esse vídeo é mais para esclarecer vocês e vocês estarem cientes do que vocês estão comprando, tá? Aqui na Madeireira Silveira você tem os melhores preços por mais. Veja bem, você compra um kit de casa com todos esses itens que eu tirei aqui, né? Nessa simulação. E aí você já vem, já compra isso. Você já recebe tudo. Tem a garantia de contrato, manual de montagem, experiência de uma empresa com quase seiscentos kit de casa vendidos, tá? Isso tudo você encontra aqui na Madeireira Silveira e digo, tá? Que a gente vai bater seiscentos kit de casa vendidos em dois, dois anos e... Mas olha só, isso é sucesso. Isso é sucesso. Porque tem empresas que trabalham com kit de casa há dez anos, há cinco anos, há sete anos. E não tem esse número que a gente tem. Por que a gente tem esse número? Porque a gente tem um produto de qualidade, um produto diferenciado. A gente aperta fornecedor, a gente calcula, 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 calcula. Pra quê? Pra entregar um kit de casa de quarenta e dois metros quadrados, em eucalipto rosa, madeira muito boa, alta durabilidade, por apenas treze mil e setecentos reais. Ah! Mas eu encontrei no fulano, tá falando que é o melhor preço, mas o fulano tem a treze mil e setecentos também. Mas veja se ele entrega as coisas que a gente entrega. Porque aqui ele é negócio, né? É o mesmo exemplo que eu dei da última vez. Tem dois, sei lá, Onix. Um Onix completão e um Onix básico, assim, né? Vamos supor, o mais básico que tem ali. Obviamente que o completo é mais caro, é óbvio. E obviamente que o básico é mais barato. Sim, beleza. Só que o que acontece é que, na verdade, o mais completo que vamos supor seria o nosso, é o mesmo preço do mais barato, do mais básico. É o mesmo preço. Ou seja, pra que comprar o básico se tu pode comprar o completo? Não é verdade. Não faz sentido. Então é isso que eu vim aqui conversar com vocês. Porque realmente não faz sentido algum. Porque aquela empresa que vende o Onix básico lá, vende como completo. Vende isso, enfim, uma imagem que na verdade não é. Enquanto a gente tá aqui fazendo o nosso marketing honesto, fazendo tudo certinho, né? E a gente tá aqui vendendo o Onix completão, pelo mesmo preço do básico. Então fica a seu critério. Você pode escolher comprar com uma empresa que é uma explosão de vendas, tá? Quase 600 kit casas em pouco tempo. Um kit casa completo, kit casa com manual de montagem, podemos ir ao quartório, com contrato, tudo direitinho, tudo bem feitinho, né? Com entrega pontual, enfim, com tudo. Ou você pode se arriscar, e isso eu não tô querendo dizer que essas outras empresas não sejam pontuais, que a madeira não é boa. Não, não, porque eu também não conheço. Acredito que seja, porque também estão há tempo no mercado. Ninguém consegue ficar muito tempo no mercado entregando produto de má qualidade, ou fazendo picaretagem, ou o que for, né? Então também não vou tirar o mérito, também não tô aqui pra fazer isso. Mas, pensa bem, você tem o direito de escolha, você pode escolher o kit casa que mais lhe agrada na empresa que mais lhe agrada, mas o nosso kit casa é disparado, o kit casa mais completo, e não tem nem o que falar, sendo o mais completo e ter o melhor preço de Santa Catarina, é algo que realmente é surreal pra gente, por isso que é esse sucesso todo, porque a gente consegue entregar mais pelo preço de menos, entendeu? É como eu falei, um Onix completo pelo preço do básico. Isso é muito difícil de ver, né? A gente sabe disso. Então, aqui na Madeireira você encontra isso, aqui, você vai ter sucesso com o seu kit casa. Se você quer sair do aluguel, aqui é o lugar certo. Diga adeus ao aluguel, manda aquele locatário lá pra longe, né? Manda ele pra longe, tenha a sua casa, faça o seu kit casa, chame a Madeireira Silveira. Agora a gente também trabalha com o kit casa montado, então se você quiser apenas esperar pra fazer a mudança da sua casa, é possível aqui na Madeireira Silveira. Então, chame a gente no WhatsApp, que eu tenho certeza que aqui dá negócio. E como eu falei, o kit casa mais completo está aqui na Madeireira Silveira e o kit casa mais barato também está aqui na Madeireira Silveira. Beleza? Vamos fazer um bom dia? Bora!